Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no nosso canalzinho. E o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante. Hoje eu vou mostrar pra vocês 20 produtos de até R$20,00. Eu consultei o preço de todos esses produtos na internet, então eu vou me basear por lá e não pela R$25,00, porque obviamente lá na R$25,00 seria tudo muito mais barato. Mas é basicamente essa média do preço. Eu acho que vai variar aí, sei lá, R$1,00, R$2,00 pra mais. Mas são produtos que eu gosto, que eu acho muito bons e que valem super a pena e são bem baratinhos. Então, bora lá! Vou começar limpando a minha pele. Eu vou usar essa água micelar da Verídica. Eu tô amando essa água micelar. Ela me lembra muito a da Biang, que vocês já sabem que é uma das minhas favoritas. Porque ela é levinha, sabe? Ela não é aquela água micelar que fica grudando o rosto. Que você sente a necessidade em ir lavar, lavar ele correndo. Então, eu sinto que ela é fresquinha. Pra mim, a melhor parte é o cheirinho de maçã verde. Porque, olha, cheiro de maçã verde, banana e coco são as coisas que eu mais amo. Juro, são os cheirinhos que eu mais amo. Muito, muito boa. E a Verídica tem um site, então vocês conseguem encontrar os produtos deles por lá. E são muito bons. Vale super a pena. De hidratante, eu tenho outros pra poder mostrar pra vocês que com certeza são menos de 20 reais. Só que não estão aqui. Então, eu peguei esse daqui pra poder exemplificar a qualidade. Porque é muito bom. Mas, obviamente, vocês encontram mais baratos. E eu não tenho certeza se ele é menos que 20 reais. Que é o hidratante My God da Dalla. Tem esse e tem um outro que é pra peles mais oleosas. Acho que ele é mais levinho. Mas eu gosto desse mesmo. Que aí deixa a pele bem hidratada, bem maravilhosa. Eu gosto dele porque ele tem essa textura mais grossinha. Eu sinto que ele hidrata muito. E ele cria tipo que uma película muito estranha na pele. Que parece que até quando você começa a suar, ele não deixa você suar. Porque ele criou tipo que uma barreira, sabe? É um negócio bem doido. Mas eu gosto bastante dele. E ele também tem a outra versão mais levinha pra quem tem a pele oleosa. Não é o hidratante mais baratinho que a gente tem. Porém, dos baratinhos, é um dos meus favoritos. Porque a maioria dos hidratantes baratinhos é serum. E eu não gosto tanto assim da textura do serum. Eu gosto de sentir um negócio hidratando real. De primer, óbvio que eu vou usar um dos meus queridinhos assim baratinhos. Que é o Blur da Louis Anse. Esse produto é muito maravilhoso. Eu sinto que ele realmente esconde os meus poros. Dá aquela suavizada. E eu juro pra vocês que eu larguei o da Bruna Tavares, da Nina, da Dalla. Todos pra esse aqui. Porque dá muita diferença, gente. E ele é muito mais baratinho, sabe? Então se a gente tem uma opção mais baratinha pra um produto. Obviamente eu vou indicar e usar mais a opção baratinha pra vocês. Ó, vou aplicando assim. Dando bastidinhas. E sentindo que esse primer entrou mesmo na pele. Deixa a pele mais lisinha. Ele é muito bom. E tipo, um pouquinho dele você já aplica horrores. Eu sinto que ele é parecido com o da L'Oreal. O Blur, sabe? O da L'Oreal ele tem uma textura um pouquinho diferente. Que é parecido com o da Ruby Rose. Mas... São incríveis iguais. Agora a gente vai pro quarto, que é a base. E... Ai, meu Deus! Ai! Sem sombra de dúvidas. A minha base favorita. Baratinha da vida inteira. É a base da Louis Anse. Eu tô usando a cor A4. Porque a minha B1 acabou. E aí eu não tô lembrada se ela ficar boa na minha pele. Mas eu acho que ela fica. E essa base, gente, assim, sensacional. Juro pra vocês. Levinha. É igualzinha a da Bruna Tavares. Só que a da Bruna Tavares ela tem mais ativos, assim, que cuidam da pele e tudo mais. Mas a textura, a cobertura, é tudo muito parecido. E eu gosto dessa base porque ela é leve. E ao mesmo tempo ela cobre muito. E ao mesmo tempo ela fica bonita. Nossa, sensacional. Eu já vi ela vendendo lá na 25 de março por 13 reais, pra vocês terem uma ideia. Mas eu acho que até uns 20 com certeza dá pra pagar. Porque ela é sensacional. E aí com o pincelzinho eu vou vir dando batidinhas e espalhando. Ela tem uma pigmentação muito boa. Então um pouquinho que você aplica, ela já cobre e já rende super bem. Só que eu tô na vibe do rebocão. Então eu acabei aplicando mais o necessário. Com a esponjinha vou vir dando acabamento. Principalmente na raiz do cabelo pra espalhar tudo. Pronto, fiz a aplicação. O corretivo que eu vou usar é o da New Face. Eu gosto bastante dele, a minha cor é A1. Eu acho que ele tem uma cobertura boa. Ele é um corretivo mais grossinho, sabe? E ele tem uma gama de cores muito boa também. Pena que o mais claro fica escuro pra mim no caso. Mas eu gosto da qualidade dele, por isso que eu trouxe. Eu acho a qualidade muito boa. E ele é um corretivo bem mais baratinho. Vou dando batidinhas pra poder espalhar bem esse produto. Contorno, acho que não é novidade pra vocês. Porque eu realmente uso muito ele com vocês. Que é o corretivo cremoso da FENZ. Eu gosto muito desse produto. Eu já vi ele na 25 vendendo por 4 reais. E é um produto bom, viu, gente? É, pra quem tem um tom de pele mais parecido com o meu. Até um pouquinho mais escuro. Ele vai super funcionar. Eu gosto dele porque ele tem um tom, assim, que não é tão quente. Mas também não é tão frio. Ele é extremamente pigmentado. Barato. Tudo que a gente gosta. Ele espalha muito bem. Ele seca, mas depois você joga um pouquinho de diluidor. Dá aquela chacoalhadinha por dentro. E aí ele volta. E demora pra poder ficar seco de novo. Então, pra mim, funciona muito, muito bem. Botando batidinhas. De blush, a gente tem vários baratinhos no mercado. Que são maravilhosos. Cintilantes do jeito que eu gosto. E principalmente sombras, né? Que eu sempre uso aqui com vocês. Mas eu peguei esse daqui. Que eu acho que ele abrange um público. E ele... As pessoas vão achar muito mais fácil. Que é o blush universal da Dalla. Blush da Dalla, ele é assim. Ele tem esse tom de rosado, meio alaranjado. E ele tem essa cintilança maravilhosa. Então eu vou aplicar ele. Ele também não é um produto muito caro. Ele é um produto bem mais em conta. Vou aplicando aos pouquinhos. Vou contar pra vocês uma coisa. Que eu nunca contei pra ninguém. Sobre esse blush. Ele não é meu favorito. Porque eu gosto de blush mais rosado. E esse tem uma pegada mais alaranjada. Ele é lindo, perfeito, maravilhoso. Mas não é meu tonzinho favorito. Ai, falei. Vamos pro iluminador. Pra mim, todo... Gente, todo mundo. Sem exceção. Das peles mais claras às peles mais escuras. Todo mundo deveria ter esse produto aqui. De verdade. Ele é o iluminador da marca Uni. Que eu já mostrei aqui, gente. Que eu já até perdi as contas de quantas vezes eu já mostrei ele pra vocês. Ele é perfeito. Eu vou pegar esses tons aqui, ó. Que tão mais dourado e tal. Pra gente fazer o fundo desse iluminador. Olha isso. Aff, Maria. Juro. Eu acho esse iluminador, gente. Sensacional. Sensacional. E quando eu comprei, eu acho que eu peguei, sei lá. 6 reais nele. Vou selar. E esse aqui tem sido o meu pó favorito dos baratinhos. Assim, disparadamente. Eu vou usar o pozinho da Veride. Que esse aqui é o pó translúcido. Tem duas cores. Eu acho que esse e um que é mais amarelado. Cara, que pó maravilhoso. Juro pra vocês. Ele é extremamente fino. Dá uma leve coberturazinha. Fica incrível. De verdade. E aí eu pego e vou selando aqui. Eu acho que tem esse e o outro é tipo banana, sabe? Gente, muito bom. Também tem lá no site da Verídica. E eu tenho um cupom. Eu não sei se ainda funciona. Eu acho que é Jessica10. Eu vou confirmar. Se tiver errado, eu coloco pra vocês aí nos comentários. Ou coisas do tipo. Mas ele é mara. Mara, 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 mara. Acho que entre o dele, Playboy e o da Fenza, ele tá sendo o meu favorito. E aí eu gosto de vir dando batidinhas. Pra meio que empurrar ele pra pele. Pra pele ir absorvendo ele mais rápido. Olha como a pele já dá aquela absorvida. E aí eu venho só com o pincelzinho. Tirando o excesso do que ficou. Que é quase nada. Vamos pra bruma. Tem uma bruma pra indicar pra vocês. Que a minha já tá no fim. Eu acho que ela vai acabar agora. Mas que de coração, a gente tem muitas brumas mais baratinhas. Mas essa aqui, gente, eu sinto diferença na maquiagem. Muita gente já me perguntou o que é bruma. A bruma é um produtinho assim mais líquido. Que você aplica pra fixar mais a sua maquiagem. Que você aplica pra poder hidratar. Cada uma tem uma função. E essa daqui tem sido a minha favorita da vida. Que é a da Vizela, chuva de vitaminas. E realmente ela tem essa vibe de hidratação. E cara, quando você aplica... Parece que você acabou de aplicar o hidratante. Porque eu sinto que ela devolve realmente toda a hidratação que a gente tirou. Aplicando base, pó, tudo isso. Então é uma bruma que eu gosto muito. Ela é um pouquinho mais cara. Mas ela é, ó... Nossa, sério. Sensacional. É uma das brumas que eu mais amo. Até agora usamos 10 produtos na nossa pele. E aí a gente vai para os olhos. Deixa eu só a pele absorver aqui. Agora sim, vamos para a sobrancelha. E eu trouxe uma pomadinha que eu gosto bastante. Ela custa aí menos de 20 reais. Mas você só consegue achar ela em um específico lugar. Mas é só porque eu só tenho ela. Mas a gente tem da Ruby Rose. A gente tem a da Luzang, a da Fenza. Que também são pomadinhas ótimas. A que eu vou usar hoje é da Mais Vaidosa, cor Universal. Gente, vocês acreditam que eu nunca molhei essa pastinha? Tipo, nunca coloquei diluidor. E até hoje ela não secou. É uma das únicas pomadas que eu tenho que não secaram com o tempo. E olha que eu tenho há muito tempo. Vou pegar e vou fazer aqui, ó... Todo o traço. Toda a correção. Que vocês já estão acostumados. Ela é bem pigmentada. Eu gosto dessa pasta. Pronto. Vamos para os olhos. Eu trouxe uma palhetinha. Que com certeza essa daqui é a que mais vai variar no quesito preço. Eu sei que na R$25 ela custa menos de R$20. E eu também só tinha ela, assim, das mais baratinhas. Então eu trouxe ela porque ela realmente é muito boa. Eu acho que eu já até usei ela aqui com vocês. Que é a palhetinha Rainbow Loves da SP Colors. Ela é toda nessa vibe coloridinha, maravilhosa. Vocês sabem que eu amo. E aí eu vou usar essa cor aqui, rosinha. E vou aplicar na minha pálpebra. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem mais básica. Vocês conhecem o básico, né? Já tem outros vídeos de maquiagem usando ela. Então se vocês quiserem ver mais ela em ação, vai assistir que vocês vão gostar. Eu vou aplicar essa cor em toda a minha pálpebra. Porque hoje a maquiagem vai ser mais básica. Então, só um fundinho rosinho. Ela é boa. Ela é bem pigmentada. Eu gosto. Das mais baratinhas, assim, de palhetinhas coloridas. Ela é uma das minhas favoritas. E a mais barata, no caso, né? Que é a da My Life é cara. Da Louis Anxia é cara. Vou dando batidinhas e aplicando em tudo. Pronto. Queria só criar esse fundinho mesmo. Agora eu vou aplicar um cantinho, assim, bem clarinho. E eu vou usar esse produto. E que com certeza eu indico demais, demais, demais. É uma das minhas colinhas, assim, de glitter. E principalmente pigmento favorita. Que é a da Fenza. Ela tem textura creminho, sabe? Não é aquela textura líquida. Então, pra colar pigmento... Nossa, gente. Sensacional. E aí eu vou aplicar aqui. Ela com certeza custa aí menos que 20 reais. E é maravilhosa. Ela é vibe aquela da NYX, que é super famosa. E tem uma da Vult também, que é bem parecidas. E são, assim, excelentes. E um produto também que eu quero muito indicar pra vocês. Que eu achei, assim, incrível. Custa aí menos que 20 reais. E são maravilhosos pra você poder ter e dar aquele acabamento na make. É o pigmento da Ruby Rose. Esse aqui que eu peguei é o Peer. E ele tem esse tonzinho, assim, branco, que reflete dourado. Hum, sensacional. Ele é muito lindo, gente. Eu amei tanto os pigmentos como o glitter, que eu também vou usar com vocês hoje. Achei, assim, incrível. Olha isso. E aí eu vou jogando de leve pra cima. Eu achei que as cores estão muito bonitas. Ah, e tá incrível. Tá incrível, incrível, incrível. Eu amei. Eu acho que é sempre bom a gente ter esse tipo de produto pra dar, realmente, um acabamento na maquiagem. Eu acho que, sei lá, fica mais trabalhada, sabe? E olha como essa cola é boa. Nossa, ela fixa aqui só por Deus. Pronto. Agora a gente vai pro nosso delineado. E um produto que eu trouxe pra vocês, ele pode parecer meio contraditório. Mas, quando eu mostrei pra vocês esse delineador aqui, que é o delineador da Miss Larry, muitas de vocês falaram que eles só trocaram realmente a embalagem. E que o produto de dentro é o mesmo daquele antigo, que é o meu favoritaço. E aí muitas de vocês falaram que compraram dele. E veio super bom, pretinho e tal. Então, pode ter sido o lote. Eu vou comprar novamente pra poder testar e ver se realmente foi o lote. Mas eu vou indicar ele pra vocês, porque pra mim ele é um dos baratinhos, assim... O único que eu conheço que tem essa vibe do pincel... Do pincel com essa fitinha e que fica preto e opaco. Esse aqui, no caso, não fica tanto. Mas o desses aqui, em geral. Então, como vocês falaram que ele realmente continua igual, que eu devo ter pego um lote errado, eu vou indicar eles. Então, ó... Vou fazer aqui aquele gatinho. Maroto. Depois que eu conheci essa vibe de pincel, foi o primeiro, assim, que eu usei, eu me apaixonei. Eu não consigo mais usar delineador que tem aquele outro pincel, sabe? Que é durinho. Ó, fiz um delineado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ele também custa menos que 20 reais. Eu acho que eu paguei 7 ou 8. E ele é bom, gente. Ele é bem bom. No caso, não esse aqui, porque eu tenho um certo ranço dele que não funciona muito bem. Mas o tradicional é maravilhoso. Ó, aplico e vou preenchendo por dentro. Eu amo esse pincel. Eu acho ele mega prático. E muito bom. Pronto. Agora, a gente vai fazer uma fitinha de glitter em cima desse delineado rosa também. E aí, eu trouxe pra mostrar pra vocês o glitter da Ruby Rose, que também me surpreendeu demais esses glitters deles. Eu amei, porque o potezinho vem bem seguro, sabe? Você não faz um negócio, assim, sabe? Você abre e voa tudo. Então, eu amei esse potinho deles. E tem muitas cores maravilhosas. Eu acho que realmente, na marca, o que tava faltando eram os glittersinhos. E eles trouxeram pra nós. Não, trouxe tá errado. Fizeram, será? Ai, meu Deus do jeito que eu sou burra é diferente. Vou pegar um pincel chanfrado. Aquela mesma colinha que a gente usou agora. E vou fazer meio que um delineado em cima desse delineado. Deu pra entender? Se eu tivesse usando aquela cola que é líquida, a gente poderia fazer aquela lama. Sairia muito mais prático. Mas como a gente tá usando esse, eu vou fazer com esse mesmo. É só ir aplicando um pouquinho de cola bem em cima pra fazer a aplicação do glitter. E aí, eu venho com glitter aplicando por cima. Sério, olha que glitter lindo. Nossa, eu achei ele muito lindo. Fiz a aplicação do glitter aqui em cima. E aí, só pra dar o acabamento, eu apliquei o delineado pra deixar mais retinho. E essa fitinha, assim, mais fininha. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. E com certeza eu quero indicar isso aqui pra vocês, viu, gente? Que são essas máscaras metálicas da Luizão. Obviamente, vocês não vão conseguir ver o efeito real dela agora porque eu vou aplicar cílios postiços. Mas elas são incríveis. Essa daqui é a roxinha. E, gente, elas deixam meus cílios gigantescos. Que eu usei com vocês nos stories e vocês ficaram, tipo... Eles têm vários modelos. As máscaras são muito resistentes à água. Muito, muito, muito. E, sério, eu sou apaixonada. Super indico. Eu tenho todas as cores e todas são incríveis. Outro produtinho que eu amo é esse daqui. Que é a Sombra Líquida DSP Colors. Também é um produto mais baratinho. E ele é muito bom. Como a gente já fez todo um olho, eu vou aplicar ele na minha linha d'água. Mas é um produto maravilhoso pra você poder fazer aquelas fitinhas. Pra você poder fazer várias coisas. Ela é muito pigmentada. Tipo, real. Juro, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Tem outras cores também. E tem a da Playboy. Eu acho que eu ainda gosto mais da Playboy do que dessa daqui. Porém, ambas têm um preço mais acessível. Que o da Bruna Tavares, né? Que foi quem começou. Ó, eu vou aplicar meus cílios postiços. E eu trouxe uns cílios pra vocês. Que ele custa exatamente 20 reais. Porque eu já fui em lojinhas e vi vendendo por 20 reais. Que são os cílios da Kiss. Esse aqui é o da coleção Flash 3D. E são 4 subcoleções dentro dessa linha 3D. E cara, ser bem sincera, gente. Vale cada centavo. Eu sei que é caro. Que é mais caro, né? Você pagar 20 reais nos cílios. Porém, esses cílios aqui você consegue reutilizar ele por até 10 vezes. Ou seja, cada vez que você usa é como se você tivesse comprado um cílio de 2 reais. Eu acho que vale super a pena porque você consegue usar até mais do que isso. Eu uso, tipo, muito. E eu acho que os modelos são lindos. O acabamento dele é muito bonito. A gente tem vários cílios mais em conta. Tipo, da Macrylan, Mandala e tal. Mas eu acho que o efeito desse aqui é surreal. É, tipo, muito maravilhoso. Então por isso que eu tô indicando ele pra vocês. Ô, gente. Já tava esquecendo de o quê? Passar a máscara embaixo. Vou aplicar a máscara aqui embaixo. Enquanto a colinha do meu cílio seca pra poder fazer a aplicação, já vou aplicar o batom que eu já volto como toda pronta. E o batom que eu vou indicar pra vocês e que eu gosto bastante são os batons da Max Love. Eles são incríveis. Essa cor aqui é a cor número 202. Ele é um rosa, assim, maravilhoso. Inclusive, eu acho que ele é parecido com o da Nina, viu? Vou até fazer a comparação depois. Eles são finos, eles são bonitos, eles duram. Então, o cheiro deles é surreal. É uma marca de batom que eu indico de... Ai, pra vocês. Tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Usando 20 produtos de até 20 reais. Eu acho que a gente usou tudo, concluímos. E contando tudo aqui, realmente dá 20 produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são produtinhos que eu realmente gosto e que funcionam muito pra mim. Me conta se tem algum produto mais baratinho que você acha, assim, que todo mundo deveria testar. Porque ele realmente é muito bom. Quero saber. Me conta também se vocês gostaram da nossa maquiagem. Eu achei que ficou maravilhosa, viu? Um basiquinho, quase nada básico no caso. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se eu dei alguma dica pra você, deixa like, comenta aqui pra mim que eu quero saber. Se inscreve também no canal, gente, por favor. Vamos crescer, vamos nos tornar uma família maravilhosa, muito linda e com muito blush. Beleza? Então é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!